Há uma casa em Nova Olhãs Que eles chamam de Sol Nascente E tem sido a ruína de muitos meninos pobres E Deus, eu sei que sou um Minha mãe costureira Costurou meus novos gins Meu pai gastava tudo em apostas Astejando por Nova Olhãs E a única coisa que um apostador precisa É de uma mala de viagem, uma forca E a única hora que ele se sente bem É quando está embriagado E a única coisa que ele se sente bem E a única coisa que ele se sente bem Oh mãe, diga a seus filhos Que não faça o que eu fiz Desperdiçar suas vidas em pecado e miséria Na casa do Sol Nascente Tem um pé na plataforma E o outro no trem Estou voltando para Nova Olhãs Para usar aquela bola de ferro Venha uma casa em Nova Olhãs Que eles chamam de Sol Nascente Lá tem sido a ruína Lá tem sido a ruína de muitos meninos Pobres e Deus Eu sei que sou Lá tem sido a ruína Lá tem sido a ruína A CIDADE NO BRASIL